Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último? Até no finalzinho? Ou tá mais ou menos? Eu espero que seja tudo ok, porque ó, eu tô com o dedo machucado, mas mesmo assim eu resolvi dar um rolozinho de moto Porque né, fazer, faz parte né, tem que dar uma pilotadinha de leve, ainda mais agora né cara Que ó, pra vocês verem que tá diferente agora as filmagens, porque eu ganhei uma GoPro Então, vocês vão perceber aí ó, estamos com uma GoPro agora E nada daqueles perrengues de celular, quase caindo da moto, celular também quase caindo Então, hoje é o dia de rolê com a GoPro Primeiro rolê né gente, vamos falar a verdade, olha que felicidade Fazer, tá mais feliz, parece que ganhou um brinquedo novo Então, hoje é o dia de rolê com a GoPro Então galera, é o seguinte, estamos indo para Boa Esperança, tem um encontro de motos lá E eu tenho um amigo que tem uma BMW 1200, tá lá na frente E o tio dele tem uma Tiger, também 1200, que tá ali É, então a hora que ele tira a mão do que dá, olha, beleza essas pessoas E aqui tem um carro que está na minha frente A estrada que vai pra lá, é, muita curva Eu odeio fazer curva, faz parte Até mesmo porque tem uma calota, ele saindo véi, que porra Olha lá, tá soltando a calota do menino, se calota soltar, vira minha cara Imagina o que pode acontecer com a resta da pessoa Eu tinha calota no peito praticamente, né, é uma beleza Não, pode ir Pode ir Vou não, vou não, vou não Não, porque sabe que eu não vou? Porque eu detesto que as pessoas ficam me olhando, sabe Tipo, eu detesto isso, que as pessoas ficam me olhando pilotar É uma bosta Então por isso que eu gosto de ir de serra Aí eles vão na tolada deles e aí eu chego junto Tipo assim, eles podem ir a 120 por hora, sei lá, outras questões por hora E eu indo na minha toladinha de leve, eu vou chegar lá do mesmo jeito Só um pouquinho, mas não dá nada Mas eu tenho o desejo de ser a moto parada, a moto gigante Enquanto eu estaciono a mim em qualquer lugar Então tá super tranquilo Bom galera, se você tá gostando desse vídeo Já deixa seu like Se você não é inscrito Já se inscreve Tá, porque agora Com esta belezinha Não nem pra ninguém Agora estamos todos lindos e maravilhosos De Bonitinho É, a galera tá aqui comparecendo A PM dando um apoio pra nós aí Que tá tudo certo Tudo ok A gente perdeu a farofa, né Porque a gente já tomou uma multa uma vez Então a gente fica com medo também de tomar outra multa Mas faz parte Ó, bem-vindo a boa esperança Chegamos Cara de macacão No XRE Tá bom, viu Tentando varar as motos em algum lugar Deixa os meninos parar as motos em algum lugar E o Taraninha Tentando varar as motos em algum lugar 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.